Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida Eu sei E você sabe já que a vida quis assim Que nada nesse mundo Levará você de mim Eu sei e você sabe Que a distância não existe Que todo grande amor Só é bem grande se for triste Por isso meu amor Não tenha medo de sofrer Que todos os caminhos Me encaminham Pra você Assim como o serrano Só é belo com o luar Assim como a canção Só tem razão Grande se sofrer Assim como viver Eu sei e você sabe Já que a vida quis assim Que nada nesse mundo Que nada nesse mundo Meu amor Só é bem grande se for triste Por isso meu amor Não tenha medo Eu sei e você Eu sei e você sabe Eu sei e você sabe Assim como a vida Eu sei e você sabe 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 Você sem mim Eu sei e eu não existo sem você E eu não existo sem você Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu vou te amar Eu vou te amar